Então acho que foi muito importante, foi o primeiro de vários que virão, né? E eu gostei muito de participar, foi muito especial. Você fica linda vestida de felicidade. Com esse tema, as lojas Paraíso Prêmio inovaram ao realizar o primeiro talk show de moda da região. Primeiro eu quero agradecer, tá? Obrigado por vocês estarem aqui. E qual o sentido? O nosso público é feminino, né? Nós temos um público feminino, o Paraíso Prêmio trabalha com moda feminina. Então assim, em homenagem especial ao mês da mulher, nós achamos que seria uma forma de homenageá-la. Além disso, né? Trazer um tema muito especial, que fala se vestir-se de felicidade. Junto com um tema que fala que toda mulher tem uma forma única de inspirar, né? E o intuito desse evento em si era justamente isso, né? Trazer a essência, trazer o conhecimento, essa forma de se vestir. Porque a gente sabe que uma mulher vestida de felicidade, com autoestima elevada, com certeza ela vai fazer um armário, um guarda-roupa, uma compra mais assertiva. Ela vai ter autoestima para ela se arrumar mais, para ela estar bem, estar feliz, né? Isso com certeza vai refletir também no seu relacionamento, como mãe, como esposa, como empresária, em qualquer âmbito da vida dela profissional. Então essa era a intenção, entendeu? Trazer elas a esse entendimento. Um lindo desfile a brilhantou ainda mais o sábado especial preparado para elas. Mais uma vez, a gente ficou uma cor, valorizou a pele dela. Ana Schmidt representará a Tailândia no Miss Team do Pará. Ela desfilou e ainda falou da importância do evento. Esse evento foi um evento que tinha que existir, porque ele valorizou a mulher. Ele deixou claro que a mulher faz parte da sociedade e que você tinha que exibir isso. Porque é um orgulho a gente ser mulher e que a gente veste a beleza, a nossa força e o orgulho que a gente carrega por ser mulher. A comunicadora e empresária Dani Della Santa participou do evento. Mas o evento, ele só tem a engrandecer mais ainda o mundo feminino da moda aqui em Tailândia. Paraíso Prêmio, a Rosa, a Aninha, estão de parabéns. Um evento lindo e maravilhoso. Eu acho que assim, não deixa a desejar em nenhuma outra cidade. A presença, por exemplo, da doutora Rayane aqui falando sobre beleza. Muito agradecida com o convite, já fui convidada outras vezes, não tinha tido a oportunidade de vir, mas hoje eu fiz questão de estar aqui prestigiando e é um grande sucesso. Diretora da Ótica Diniz, Carol Santos, fez questão de enaltecer a proposta do Grupo Paraíso. Foi incrível esse evento, como é lindo uma mulher vestida de felicidade, não é? E a Paraíso conseguiu trazer isso pra gente, né? Tanto é que ela cria mulheres normais, mulheres que precisam se arrumar pra trabalhar, mulheres que vivem as suas lutas, mas ao mesmo tempo é bela, né? Tem a beleza na sua essência. Não é só o bonito que importa. O bonito é a estética, é o que é aceitável na sociedade. E o belo é o que você tem dentro de si, colocar pra fora, através da moda, do estilo, tudo isso que ela trouxe hoje, todos os elementos. E até o desfile mesmo pôde trazer essa força que as mulheres têm, né? De ficarem lindas vestidas assim. A doutora Rayane Azevedo deu um show no Talk Show, falando sobre medicina aplicada à beleza. Nossa, esse evento foi muito especial, foi feito com muito carinho. Até porque eu acho que as mulheres, elas precisam de um tempo pra se cuidar, pra falar de outras coisas que não sejam trabalho, filho, marido. Então eu acho que foi muito importante, foi o primeiro de vários que virão, né? E eu gostei muito de participar, foi muito especial. Então mulher, jamais esqueça, vista-se sempre de felicidade. Obrigado. Obrigado.